Você não tem salário, vocês estão contra a população! Mano de PM safados! Vocês tem que ficar contra a população! A PEC é pra meter no rabo da população! Vocês não tem nem décimo terceiro, estão sem salário e estão agredindo o povo! Policiais corruptos, safados! Porque eles estão sem receber, estão esperando receber propina com bando de multa da população porque a PEC só está metendo no rabo da população. A população ignorante que não sabe vai ficar com um hospital que já está mais falido, vai ficar sem educação, a educação vai voltar a ser pra filho de rico! Porque antigamente ninguém tinha direito a educação, só filho de rico! E eles estão agredindo esse servidor e agredindo aluno! Isso é contra qualquer democracia! Isso não é democracia! Porque ontem lá na leste, eles se calaram porque eram os companheiros deles! Agora eles estão batendo na população! São safados! Quando eu falei pra eles, vocês estão sem salário, eles falaram assim, eu recebi hoje, eu farei um regresso! São safados! Eu vou proibir militar, eu vou de safado!